Eu quero ver você mexer, eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer, eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer, eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer, eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer, eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer, eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer, eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer, eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer, eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer, eu quero ver você mexer Gostei de você falar de bom